Aproxima-se 25 de abril, o dia do profissional da contabilidade, e alguns podem se perguntar, diante desse pesadelo coletivo mundial provocado pela pandemia de Covid-19, nós devemos comemorar o nosso dia? Sim, devemos, e vamos dizer porquê. Devemos comemorar porque os pioneiros da classe lutaram e conseguiram estabelecer a organização e a dignidade da profissão. É justo que celebremos o nosso orgulho dessas primeiras conquistas e de várias outras vitórias que foram se somando à história da profissão contábil brasileira e tornando-a cada vez mais forte, dinâmica e insubstituível. As vitórias que alcançamos até hoje não foram frutos de atos heróicos e fabulosos, mas sim conquistadas no dia a dia, em persistentes batalhas. São vitórias do esforço diário daqueles que um dia exerceram e dos que hoje exercem a profissão com ética, diligência, seriedade, integridade, transparência, respeito, dedicação e principalmente com amor. Temos que comemorar o nosso dia sim, porque fazemos parte de uma nação composta por mais de meio milhão de profissionais que não fogem à luta. Somos parceiros dos negócios e dos empreendedores. Somos parceiros uns dos outros. O Brasil precisa das nossas informações, dos nossos números, do nosso conhecimento. Temos que encarar diariamente o imenso desafio de não podemos errar na interpretação das normas expedidas pelos governos municipais, estaduais e federal para não prejudicar os clientes. Além disso, hoje compreendemos também que a resiliência, a tolerância e a transigência são necessárias mais do que nunca para o nosso trabalho e para as nossas vidas, lá onde o mais importante é o que conta. Mesmo em meio às dúvidas que os dias pós-pandemia nos reservam, convidamos cada um dos colegas a olharem para a contabilidade com a devida relevância que ela tem para a estabilidade e o desenvolvimento do país. E motivados pelo orgulho da nossa profissão, devemos torcer para que a essencialidade do nosso trabalho e a beleza da nossa história afastem qualquer dúvida sobre os motivos que temos para comemorar neste 25 de abril. O mais importante é o que conta. Parabéns a todos os profissionais da contabilidade. 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 Obrigado.